Olá, alunos do quinto ano, boa tarde a todos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de produção textual. Me chamo Simone Almeida e dentro dessa semana, como é a semana antecedendo as avaliações bimestrais, nós iremos fazer uma revisão do nosso conteúdo estudado anteriormente, que será cobrado na prova de produção textual, certo? Então, meus queridos, na aula anterior nós falamos sobre o cordel. Vamos relembrar o que é o cordel, para que serve, qual a função do cordel, certo? Então, como nós havíamos estudado, o cordel é um livreto pequeno, com poucas páginas, feito pelo próprio cordelista, além de produzido artesanalmente, ele também é vendido pelo próprio cordelista. Então, ele faz, ele compõe e ele mesmo é o vendedor, ele mesmo vende, certo? Por isso que o trabalho do cordelista é um trabalho realizado artesanalmente, porque ele próprio, né, fabrica o seu livreto. Por isso que é chamado de livreto, cordel ou livreto, certo? Pela questão do tamanho e da questão das páginas. Gostaria que vocês abrissem os livros de vocês na página 28, que foi o nosso conteúdo, né, estudado anteriormente. Nós vamos falar um pouco sobre a literatura de cordel, certo? Então, antes da gente começar aqui e falar sobre o cordel em si, vamos falar um pouco sobre esse rapaz. Alguém já viu, conhece, já foi falado em sala, né, pelos trajes aqui. Nós deduzimos, né, conhecemos que seja Luiz Gonzaga. Professora, professora, mas por que que Luiz Gonzaga é tão falado dentro da literatura de cordel? Certo, Luiz Gonzaga, como vocês viram no decorrer, né, do texto, Luiz Gonzaga é um sanfoneiro, um cantor e compositor. E ele foi responsável por levar o baião, né, a dança nordestina, pra todo o Brasil. Por isso que ele é conhecido como o rei do baião. Professora, mas o que que é baião? O que que significa baião? Baião é um ritmo musical nordestino, né, que é acompanhado através de música e dança. Além do baião, Luiz Gonzaga também levou o chote, o chachado, para todo o Brasil. Por isso que Luiz Gonzaga é tão conhecido e ficou conhecido mundialmente como o rei do baião, certo? Então, a nossa literatura de cordel também, uma das características marcantes é a capa do livro, né, que mostramos em sala e vamos mais uma vez observar. Basicamente, os cordéis, eles têm essa capa, os livretos, eles possuem essa capa, chamada de xilogravura. Creio que vocês já estudaram em história como que se faz a xilogravura. A xilogravura é uma imagem, né, reproduzida na madeira molhada. E uma das marcas do cordel, né, é a capa em xilogravura, certo? Nos livros de vocês, vocês vão perceber, vou até abrir aqui, exemplos de cordéis. Professora, por que surgiu esse cordel, essa literatura de cordel? De onde que vem? Então, meus amores, cordel, eu até coloquei em sala pra vocês, na aula anterior, nós falamos cordel parece com o quê? Ele surgiu de onde? Então, o cordel, ele vem de corda, de cordão. O radical até se parece, né, cordel, cordão, corda. Então, os livretos, depois de preparados, depois de reproduzidos, né, pra venda, o cordelista ou expõe eles pendurados em uma corda, ou eles colocam ele em cordões, coloca no pescoço e sai às ruas pra vender a sua obra, certo? E a linguagem do cordel é uma linguagem que não utiliza-se das regras da língua portuguesa. É uma linguagem bem mais informal, uma linguagem bem regional, que também é uma característica do cordel. Então, lá no livro de vocês, nós temos a literatura de cordel. É um poema ritmado que conta uma história em um tom bem humorado. Então, sempre que vocês observarem um poema bem ritmado, bem humorado, vocês vão lembrar do cordel, porque é uma das características do cordel. A linguagem informal aproxima-se da fala, não há preocupação com uma norma culta, e são usadas diversas expressões regionais. Tem algumas que vocês possam conhecer e tem outras que vocês possam não compreender, certo? Então, basicamente, vocês vão dar uma revisada no conteúdo, mas o nosso conteúdo sobre o cordel é isso, é um poema ritmado. Lembrando também que os poemas, eles são escritos em estrofes, que são os conjuntos de versos. E para cada estrofe, você tem que deixar um espaço pra começar outra estrofe, certo? Professor, e o que mesmo é um verso? O verso é cada linha do poema, certo? E façam uma leitura dentro do livro de vocês, se puderem pesquisar alguma coisa a respeito, também podem, certo? E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de todos. Uma ótima tarde de quinta-feira, abençoada a todos, um ótimo final de semana, e que nós tenhamos uma semana de provas abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau, bons estudos, beijos!